porque isto não é literalmente a guilhotina que nós temos no jogo nem é 2099 o capuz ali não parece que seja o capuz da guilhotina porque o capuz da guilhotina é luz também a capa seria brilhante tudo teria luz aqui é esta, até parece que tem tipo uma cidade atrás ou assim e aqui é a lua tendo em conta que temos ali atrás os panos que parece que demonstram fases da lua isto é as fases da lua, desculpem mas isto é as fases da lua não é simplesmente, há só círculos bonitos não, literalmente está a demonstrar aqui em cima a lua nova, depois começa a ser o quarto crescente até chegar aqui depois possivelmente a lua cheia pera, pera, pera acho que o Gabriel Fizerra confirmou que é a guilhotina do Atveria graças ao trailer com o mapa, literalmente purgatório, Hassan e outra guilhotina o Gabriel Fizerra previsto que confirma mesmo que é a guilhotina do Atveria vencemos as teorias da guilhotina do Atveria da guilhotina do Von Dume tão reais há quanto tempo é que isto já foi? num vídeo de 17 minutos, com introdução, contexto guilhotina do passado, presente e futuro e premissão em rosa e conclusões deixa só cá ver há um ano! há um ano, dois! há dois anos que andamos nesta teoria da guilhotina Von Dume quando chegar a mesma data dela ser lançada é mais de dois anos eu diz aqui que ele tinha planos para o personagem escasso para outras histórias do universo da guilhotina só que agora que ele já saiu, porque sim, o Gabriel Fizerra já não está na Kabam não sabe se vai estar num roadmap especialmente agora que já não vai ser ele a contar as histórias mesmo que não sejam as histórias originais do Gabriel Fizerra é uma personagem que a Kabam pode explorar mais portanto eu acho que a Kabam não vai deixar a oportunidade de lado especialmente depois de dar-se ao trabalho mesmo quando o Gabriel Fizerra já saiu de fazer um novo mapa eu acredito que sim, tipo, um meio termo entre a Rainha Hassan e a guilhotina que nós temos presente